Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao programa Agora é Lei no Paraná. Então, quem faz boas escolhas e cuida da saúde sabe que bebida e volante não combinam. A dona Lia Mir, de 94 anos bem vividos e que ainda gosta muito de aproveitar a vida, ela recomenda aos jovens que sigam e respeitem a lei que está aqui no aplicativo Agora é Lei no Paraná, se beber não dirija. O repórter Luiz Ribeiro foi conversar com ela e com outras pessoas a respeito desse assunto. O número de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica no primeiro semestre deste ano é quase 45% maior que o primeiro semestre do ano passado. O Detran constatou também que no ano passado foram 3.512 infrações, neste ano 5.089. Em média, são 28 motoristas autuados todos os dias em todo o Paraná por dirigirem embriagados. São números como este que justificam o projeto apresentado na Assembleia Legislativa do deputado Mauro Moraes, que agora é lei no Paraná. Essa lei diz o seguinte, trata aqui da divulgação da advertência, se beber, não dirija, que deve estar em cardápios, panfletos de propaganda de bares, restaurantes e casas de evento. Aqui, nesse tradicional bar de Curitiba, a orientação está logo na entrada. Olha aqui, se beber, não dirija. Em outros espaços também, até no banheiro, tem o se beber, não dirije. E aqui, nos cardápios, olha aqui, se beber, não dirija. Logo de entrada, o cliente recebe essa orientação, que é, na verdade, o cumprimento da lei. O Ferri está aqui, proprietário do Stuart. Ferri, vocês cumprem a lei aqui, arrisca, é? Olha, principalmente pela nossa idade, ainda mais de 100 anos, mais de um século. E a gente prefere que os bebês imperativos tobem menos. Nosso objetivo é que o cara venha aqui, se sinta bem e vá para casa bem também. Não dirigindo? Não dirigindo. E o que a senhora pensa sobre essa lei que obriga os restaurantes e bares a divulgar o se beber, não dirija? Ah, eu acho isso certo. Porque é lógico, a pessoa bebe. Quem bebe, bebe, é juízo. Todo mundo diz. Agora vai sair por aí bêbado e os outros é que vão ser as vítimas. A lei está aqui, obriga os restaurantes e bares a divulgar alerta de beber, se beber, não dirija. Você aprova? Aprovo, prontamente aprovo e tem que entrar nessa. Eu acho que cada vez mais nós temos que obedecer a regra e para não correr risco de vida e, logicamente, não colocar a vida de outros em risco também. É verdade. É um aplicativo, está aqui no celular, é fácil, todo mundo pode baixar, isso aqui não tem dificuldade alguma, né? Legal, muito bom. Boa iniciativa, aliás, excelente iniciativa. Esperamos que com isso também a gente consiga não ter mais vítimas no trânsito em função da bebida. Porque são muitas, né? Porque são muitas. Olha, então é lei, está aqui no aplicativo Agora É Lei no Paraná e se é lei, tem que ser cumprida. Baixe você também, o aplicativo Agora É Lei no Paraná, no seu celular. É prático, fácil, são os seus direitos na palma da sua mão. Prestaram atenção, então, no Ferre? Ele também aconselhou, se beber, não dirija. E está de parabéns à dona Lia Mir pela vitalidade e bom humor. Bom, seguindo agora aqui com o nosso programa, vem aí uma matéria da Thais Travensole, de uma lei que está aqui no aplicativo e obriga a identificação de torcedores nos estádios de futebol. O aplicativo Agora É Lei no Paraná nos trouxe até a Arena da Baixada, em Curitiba. O estádio do Atlético Paranaense. É daqui que nós vamos mostrar para você mais uma importante lei que consta aqui no aplicativo, criado pela Assembleia Legislativa. Estamos falando da lei que determina a identificação dos torcedores nos estádios de futebol, de autoria do deputado Bernardo Carli. Segundo a medida, os torcedores devem ser cadastrados no momento da compra do ingresso. O objetivo é aumentar a segurança nestes locais. O diretor de operações do estádio do Atlético nos mostrou como a lei é aplicada aqui. O comprador fornece os dados, como RG e CPF, na bilheteria e essas informações são armazenadas eletronicamente. Feito isso, o ingresso está na mão e com um detalhe, o nome e o CPF do torcedor. O Atlético já vinha cumprindo a lei através do cadastramento de forma manual, em formular de papel. Recentemente passamos a fazer um controle, um cadastro eletrônico, onde tem alguns funcionários que ficam na fila na compra do ingresso e à medida que o torcedor vai chegando, eles vão fazendo um cadastro já prévio e depois o torcedor se dirige à bilheteria, onde informa o CPF e já cruza com o cadastro previamente feito na fila. Esses dados são armazenados nos sistemas que ficam à disposição. Os clubes que descumprirem a lei estarão sujeitos a penalidades que vão desde a advertência à cassação do alvará de funcionamento do estádio. Apresentamos para o Fernando o aplicativo da Assembleia, que traz todos os detalhes sobre esta e outras leis que ajudam o consumidor a exigir seus direitos. O diretor ficou surpreso com a ferramenta e animado em saber que os torcedores podem ter acesso às informações de forma rápida. Eu achei realmente muito interessante. Nós sabemos que no Brasil tem muita legislação que as pessoas desconhecem, que realmente não tem a menor ideia, muitas vezes existem. E eu acessei o aplicativo, pude manusear rapidamente, é muito simples. Você pode pesquisar a lei por tipo de assunto. Achei uma iniciativa incrível. Esta torcedora também gostou do aplicativo, principalmente pela facilidade na hora de saber seus direitos. Acho ótimo, principalmente para a informação. O aplicativo é excelente. Hoje todo mundo usa o smartphone, então excelente a ideia. Baixe você também o aplicativo Agora é Lei no Paraná. Os seus direitos na palma da mão. Está vendo só como é importante ter todas as informações na palma da mão? Essa é a ideia do aplicativo Agora é Lei no Paraná. Fazer com que o consumidor exija os seus direitos onde quer que esteja. Até nas horas de lazer, como por exemplo, quando você vai tomar um refrigerante numa lanchonete. A preocupação com a saúde dos consumidores passa por vários aspectos, mas principalmente pela forma como os produtos são consumidos nos estabelecimentos. Foi pensando nisso que o deputado Stephanie Júnior apresentou um projeto na Assembleia Legislativa que agora é lei e está no aplicativo Agora é Lei. Restaurantes e bares devem oferecer guardanapos e canudos embalados. É isso que nós saímos nas ruas de Curitiba para ver se essa lei está sendo cumprida. Olha aqui, nesse quiosque, olha os canudos embalados, tudo certinho aqui. Ô Marta, vocês cumprem a lei aqui no quiosque de vocês, né? Sim, cumprem sim. Tem que cumprir porque há uma exigência dos consumidores, da própria lei, não é? Com certeza, os consumidores preferem que sejam embalados os canudos. O canudinho tem que estar embalado certinho. É questão de higiene, né? Quando você compra do seu fornecedor já vem assim embalado. Já vem assim. A gente já pede ele embalado. E você entende que é importante essa lei em que o canudo esteja embalado? Sim, porque é questão de higiene para a população. Ninguém vai pegar um produto que todo mundo pegue a mão suja. Tem que ter esse cuidado. Com certeza. Está aqui, olha, deixa eu mostrar para você. É uma lei. Lei estadual está aqui. Os restaurantes e bares devem oferecer guardanapos e canudos embalados. Uma lei de setembro de 2008 obriga os restaurantes, bares, lanchonetes, quiosques, ambulantes e similares a utilizarem guardanapos e canudos de plástico individualmente e hermeticamente embalados em todo o estado do Paraná. Então, eu sou de São Paulo. Também não soubeu dessa lei. Eu cheguei faz uma semana aqui. Você aprova a lei? Com certeza. E o aplicativo? Está aqui, olha, na palma da mão. Agora é lei. Fácil? Bem interessante. Bem fácil também. Bem visual. Bem didático. Eu conheço e eu acho ótimo, né? A questão de higiene. A questão de higiene. Eu acho muito bom. Você aprova a lei que obrigou a embalar esse canudinho? Sim. Aprova. Inclusive, quando eu vou comprar algo, alguma bebida, eu não gosto de comprar aqueles canudinhos que não são embalados. Portanto, agora é lei no Paraná. Restaurantes e bares devem oferecer guardanapos e canudos embalados. Baixe você também o aplicativo aí no seu celular. São os seus direitos na palma da mão. A lei do canudinho, como ficou conhecida, deve ser cumprida à risca. Caso isso não aconteça, você pode ligar para o telefone do Procon, que fica sempre aqui bem acessível no aplicativo 0800 411 512. E o repórter Odilon Araújo foi conversar com quem entende de defesa do consumidor. Cláudia, a ideia do aplicativo é justamente levar na hora para o consumidor mais informação quando ele precisa. Exatamente. Quando o consumidor está numa situação em que ele precisa acesso rápido à legislação, ele pode se valer do aplicativo, que é muito útil, muito amigável, muito legal e dá informação naquele momento para que o consumidor possa, de forma plena, exigir o respeito aos seus direitos. Na primeira vez que você... Primeiro você ouviu falar do aplicativo. Você teve uma impressão. Depois você teve acesso a ele. Como é que foram essas duas reações que você teve? Adorei. Gostei da ideia, porque acho que a ideia... Acho que é isso mesmo. A gente tem que facilitar a vida do cidadão e o poder público tem esse dever de fazer isso de forma, sobretudo, moderna. Quer dizer, hoje todo consumidor tem um smartphone. Ele baixa o aplicativo nas lojas e consegue imediatamente ter acesso a essas informações. Então, assim, quando eu soube da ideia, achei muito legal. E quando eu vi o aplicativo, mais legal ainda, porque ele é muito fácil de mexer. Então, o consumidor digita lá a palavra relativa ao problema que ele está tendo. Por exemplo, ele está com produto vencido ou produtos, já aparece a lista de legislação que diz respeito àquele tema. É muito legal, muito obrigada. Obrigada, Dilon. E o presidente da Casa, deputado Adhemar Traiano, está muito satisfeito com a repercussão do aplicativo. Sim, os deputados têm sempre essa preocupação de estar em sintonia com os clamores da sociedade organizada, da população. E, portanto, propõem medidas aqui através de projetos e que no futuro poderão se tornar leis. Em se tornando lei, desde que seja de interesse do consumidor paranaense, irá para o aplicativo Agora é a Lei, que é mais uma inovação da casa. Gente, o programa Agora é Lei no Paraná vai ficando por aqui, estou me despedindo. Mas você pode assistir de novo todas as matérias que foram passadas, porque o conteúdo fica disponível lá no nosso canal do Legislativo. O caminho para você acessar e compartilhar esse material está lá em alep.pr.gov.br. Aproveite. Obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto